4-4-2, esse o esquema tático usado no coletivo de hoje à tarde no Goiás. Acabou a dúvida? Negativo. Hernando não treinou, como a virose foi poupado. Com isso, continua o mistério quanto ao esquema tático e, consequentemente, o time. O certo mesmo é fora de campo e a empolgação do torcedor. Em passos lentos, o Goiás foi conseguindo se equilibrar na temporada 2011, o que traz motivação para o torcedor, pois o time vive o melhor momento na temporada. O Serra Dourada deve estar lotado e a esperança dos jogadores, com a maioria maciça de torcedores esmeraldinos, já que é fundamental o apoio que vem da arquibancada para dentro de campo. Entre esses alegres esmeraldinos, um estará dentro de campo, Tiaguinho, declaradamente torcedor do Goiás. E, há pouco tempo, estava com a mesma camisa verde, porém, na arquibancada. Já gritei muitas vezes naquela arquibancada ali, às vezes até ofendendo a torcida do Vila, mas o... É... Também. Mas hoje eu sou profissional, estou jogando, vou respeitar os jogadores do lado de lá, vou respeitar a torcida, mas quero jogar, quero jogar bem, quero fazer gol e quero sair com a vitória. Quando entrar em campo, no sábado, o atacante estará realizando um sonho, atuar pela primeira vez com a camisa do time de coração, em especial, contra o principal rival, o Vila Nova. Sim, eu vou entrar como se fosse o último jogo da minha vida. Vou jogar o meu máximo, vou para cima, vou ajudar meus companheiros, e com certeza tem um sabor diferente, não é um jogo comum, é um clássico, né? Se Tiaguinho já esteve na arquibancada neste clássico, fatalmente pelo retrospecto favorável a Goiás, já gritou. Você já gritou 1, 2, 3, o Vila é fevereiro? Já gritei muitas vezes. Isso. Independente do time ou do esquema, com certeza Tiaguinho e a massa esmeraldina esperam voltar a gritar ao fim da partida. 1, 2, 3, o Vila é fevereiro? 1, 2, 3, o Vila é fevereiro?